Não saias daqui Mas pai Posso? Entre Oi, sei eu Oh, bom dia, Robert Oh Obrigada, passarinhas Obrigada Oh, eu espero que tenha dormido bem Eu acho que ainda estou a dormir Este aposento é mágico, sabe? A água, de onde é que ela vem? Ah, ah, pois A água vem dos canos E onde é que eles a vão buscar? Ah, sei lá, eu vou buscá-la Vão buscá-la ao sítio onde a vão buscar Oh É mesmo mágico Olá, amiguinha Olá, Nancy Vamos dar corda às sabatilhas? Vamos dar corda ao quê? Querida, porquê que ainda estás de pijama? Porque temos andado muito ocupados Uau, está tudo arrumado Arranjaram-me empregada? Não, não exatamente Não se preocupe, os meus amigos fazem isso Nancy? Está boa Quem é esta? Não é, ninguém Isto não é nada Eu sou a Gisela Eu ia a caminho do castelo para me casar É casada? Não, ainda não Não é, ainda não é Como ainda não é? Nancy, ela perdeu Só tentei ajudá-la A quê? Encontrar o chuveiro? Não, eu O chuveiro O chuveiro é maravilhoso, Nancy Ah, pois deve ser Muito obrigado Já percebi tudo Espera, Nancy, acalma-te Vamos falar, ok? Falar sobre o quê? Robert, eu nunca pude passar cá à noite Afinal, concordámos que a Morgan está cá E temos de impor limites E eu até pensei Que sorte Ele é sensível Mas agora percebo Só querias controlar os acessos Ok, falamos mais tarde Não contes com isso Ouve, então não vais levar a Morgan à escola? Então, para conversarem como duas meninas crescidas? Para tu poderes passar mais algum tempo Com outra menina crescida, fofo Adeus Olha, eu acho que não Mas... Bem, haja Oh, ela é um amor Depressa Vai-te vestir Para a escola Por favor Agora não Nancy Nancy, espera Quem é? Oiça, é melhor ir andando Olha, eu não sei o que é que você quer Se está à espera do príncipe encantado Príncipe Edward Não interessa Eu levo ao autocarro Ao comboio Ao avião Tanto faz E pronto, já chega Eu não Eu não posso envolver-me mais Percebe? O que é isso? Onde é que arranjou isso? Vi-lo eu Costa Está insatisfeito? Fez um vestido com as minhas cortinas? Oh, está mesmo insatisfeito Peço imensa desculpa Não estou insatisfeito Estou zangado Zangado? Sim É um sentimento desagradável Já ouviu falar? Oh, sim Já ouvi falar Ouça, você arranjou um problema desnecessário com a Nancy E tem de ser resolvido Bom, o facto é que Eu estava a preparar-me para dar um grande passo em frente Eu ia pedi-la em casamento Mas ela agora meteu na cabeça que eu e você Nos beijámos? Sim, uma coisa parecida Oh, não Devia cantar para ela Uma canção? Sim, para lhe mostrar os seus verdadeiros sentimentos Tem de correr para junto dela E envolvê-la nos seus braços E dizer-lhe o que sente numa bonita balada Só assim ela vai saber Por que é que está a olhar para mim? Não sei, é que Parece que você saiu de um postal de parabéns ou coisa assim Isso é uma coisa má A escola É tarde, vamos Ah